COMPRINGO! LUMUS! REVELHO! 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 É melhor investigar. INCENDIO! VINGAGEM LEVIOSA! LEVIOSO! LUMUS! REVELHO! LUMUS! AQUIL! REVELHO! AQUIL! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Lomos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vingadio Leviosa Incendio Vingadio Leviosa Revelio Será uma... Revelio Lumos Revelio 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 Vingadio Vingadio Vingadio